A partir da noite de hoje até o dia 1º de agosto, o Parque Vitória Regia receberá diversas atrações culturais. Em volta do parque, o público vai poder conferir feira de artesanato, exposições e opções de alimentação. E para garantir a segurança dos bauruenses que vão passar pela festa neste feriado prolongado, não vai faltar policiamento. A gente vai contar com cerca de 300 policiais em termos de rotatividade ao longo dos períodos, de manhã até a noite, para realizar o policiamento neste local. Além dos apoios especializados da cavalaria, do canil e da força tática, bem como o grupamento aéreo. A recomendação é que o público redobre a atenção com os pertences, já que o movimento no parque promete ser intenso. Primeiramente, ao estacionar seu veículo, verifique se o seu veículo está fechado corretamente. Não só confie no alarme, verifique as maçanetas para ver se ele está fechado. Quando trazer as crianças, fique ao lado do seu filho, espere que ele vá brincar em algum lugar e depois retorne. A gente solicita encarecidamente para que o pai, neste dia, traga seu filho para se divertir. Mas não para soltar a pipa, porque isso envolve muita gente, serol e tudo mais, por uma situação de risco, coloca não só os que estão soltando pipa, mas também os frequentadores do parque. Tomados os devidos cuidados, é hora de aproveitar as tradições da comemoração de aniversário. A festa do Sanduíche Bauru é beneficente e a expectativa é de vender 25 mil unidades. Apesar da inflação, de todo o custo ter aumentado da produção do lanche, e o insumo do lanche é doado pelos patrocinadores, né? A gente, através da verba, a gente compra o insumo, doa para as entidades, a gente até brinca que é 200% beneficente, porque 100% do custo é subsidiado pelos patrocinadores e 100% da verba arrecadada do lanche é doado para as entidades. A venda dos lanches rende cerca de 350 mil reais que são distribuídos entre entidades assistenciais de Bauru. Quem não adquiriu o vale antecipado pode comprar o sanduíche na festa por 12 reais. Segundo o presidente da Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social, o montante arrecadado é essencial para o funcionamento dessas instituições. É um reforço substancial de caixa para as entidades, 10 terceiros, pequenas reformas que às vezes precisa fazer na entidade e tal, entendeu? A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas passem aqui pelo Vitória Regia nos dias de comemoração. E a montagem da estrutura para atender esse público começou desde cedo, mas o trabalho não fica só aqui no parque. É aqui no Senai de Bauru que é produzida outra tradição da festa. Esses ingredientes aqui vão compor 250 placas de pão de ló, como essas que vão compor metade do bolo gigante de aniversário que vai ser servido nesta segunda-feira. Na produção do Senai, são cerca de 30 quilos de pré-mistura de pão de ló e 36 litros de ovos pasteurizados. O sabor também já é bem conhecido por quem já passou pela festa. É uma massa pão de ló de baunilha, com recheio de brigadeiro e doce de leite, com cobertura de coco. E quem participa dessa preparação toda, afirma que a sensação é de dever cumprido. É um orgulho muito grande, porque você vê a emoção das pessoas produzindo, as pessoas que chegam para estar comendo bolo, prestigiando o aniversário da cidade.